Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí pra mais um gameplay Trazendo pra vocês aqui essa Lamborghini Gagliardo pra vocês LP 574 aí pra vocês galera Show de bola, ó, se liga aí Vamos dar um rolezinho aqui Ih, demorou, vambora É isso aí, vamos lá, vamos achar um pega aqui pra gente Achar alguém quem quer dar um, tirar uns rachas com a gente E é nóis Opa, quase me perdi aqui Quase não me perdi galera Nossa, o que eu fui fazer ali véi Ih, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aqui na frente Que caranga que é essa aqui Fazer um drift Opa Vamos lá, vamos lá Ó o avião passando Vamos, vamos desafiar É o que, uma Mercedes? Acho que é uma Mercedes hein galera Sai fora Ixi, Mário, o bicho tá pegando hein É nada É nada, a gente só quer dar um rolezinho Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vou ligar essa Mercedes aqui No vácuo hein Nossa Que isso rapaz Ah não, filha da mãe Não acredito não Olha lá, ele tá batendo Tá doidão Vamos atrás dele Sai, maluco Vamo lá, vamo, vamo provar Olha Tá doidão Acho que ele tomou todos hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos ver se chega a 300 por hora Essa galharda aqui Tira uma fina E vambora A milhão hein 290 Oi Nossa, que fina galera Que fina galera Vambora, vambora Ganhei É isso aí Terminei em primeiro E vamo agora no esconderijo Guardar o dinheiro Que o bagulho tá louco Ah Não deu pra desviar não Tava muito em cima Muito rápido Opa, vamo lá Vamo guardar essa caranga aqui Oh Preciso eliminar o corredor Vamo ver se eu consigo eliminar ela Ah não Já tem um esconderijo aqui galera Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui não Lá embaixo Estão fugindo da polícia Nossa Vambora Ixi, tá vindo uma para aí Tem um monte lá embaixo Aqui ó Forçado né Só o mid mesmo Vambora Eu tô escapando É isso aí galera É um gameplay Bagunçado né Mas é mais pra Mostrar Essa caranga aqui mesmo Tá E é nóis Beleza Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Posso terminar de falar agora E é isso aí galera Fiquem aí com mais esse gameplay aí Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu gostei Adiciona um vídeo a favoritos Quem é novo no canal Seja muito bem-vindo E valeu Falou Fui Fui Tchau, tchau